E quando o hiperfoco acaba? Como que é? Antes de a gente iniciar esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e vamos lá! Gente, eu vou fazer uma comparação bem, assim, boba com como que eu acho e lido com o hiperfocus e isso em relação a mim, tá? A experiência é totalmente pessoal. Sabe quando você termina um relacionamento, mas que normalmente dá tempo de você sofrer porque você já começa outro relacionamento e, querendo ou não, esse relacionamento vai substituindo e daí o próximo substitui o que foi e o que foi e assim por diante. Então, você não tem aquela parte, aquele momento em que você para e sofre, para e chora. Eu sempre meio que agia assim com os meus hiperfocos. Eu já tive hiperfocos que duraram, tipo, anos e anos, como um hiperfoco gigante em tartaruga. Eu amava tartaruga, tinha tudo de tartaruga, bichinhos, de pelúcia, trocentos, até a própria tartaruga mesmo eu já tive. Enfim, tudo que era de tartaruga eu sempre amei. E foi assim, tipo, acabando com o tempo. Tive hiperfoco e, na verdade, não considero hiperfoco até hoje, mas eu sempre tive coleção de lápis. Então, toda vez que eu estou viajando, eu compro um lápis. Não é aquela sensação de hiperfoco, mas é algo que está ali, se mantendo. Mas, no geral, os meus hiperfocos ou eles são em música, ou eles são em seriados, ou eles são em personagens. E o que vai acontecendo comigo? Eu estou hiperfocada em uma coisa. Aí, de repente, eu começo a hiperfocar em outra coisa. E aí eu vou deixando esses outros hiperfocos de lado. Mas, recentemente, aconteceu uma experiência diferente. Eu meio que perdi o hiperfoco. Ou, na verdade, eu acho que foi me tirado o hiperfoco de mim. E eu vou tentar explicar mais ou menos. Vamos ver se vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar. Então, como eu citei para vocês, meus hiperfocos são em seriados. Eu tive hiperfoco, por exemplo, em filmes também, do tipo Um Amor para Recordar, onde eu ficava assistindo sempre, sem parar, sem parar, sem parar. Até hoje eu amo esse filme, mas não é algo de hiperfoco. Pelo menos uma vez por ano eu vou assistir o filme. E eu sou daquelas, assim, já sei todas as falas, sei todas as músicas, sei todos os personagens e tudo mais. Tive uma fase de hiperfoco nos filmes divergente. Inclusive, se vocês não assistiram, vale muito a pena. E depois que eu tive os diagnósticos, principalmente o meu diagnóstico, né? E o diagnóstico de outras pessoas adultas, esse filme fez mais sentido ainda para mim. Ele teve um quê mais especial. Então, eu gosto muito dele. Inclusive, esses dias, assisti. Mas não é aquela coisa, assim, tipo, toda hora, toda hora. Igual eu tive na época que eu hiperfoquei nesses filmes. Durante os últimos dois, três anos, eu estava com um hiperfoco no seriado Bridgerton. Se vocês me acompanham nas redes sociais, tipo, né? Instagram e tal, vocês vão saber que eu tinha esse hiperfoco, que esse hiperfoco era muito forte em mim. E muito forte, sim, no bom sentido, sabe? Tipo, todos os meus momentos de, tipo, ai, deixa eu relaxar, deixa eu me acalmar, tô estressada, tô nervosa. Pegava, assistia o seriado desde o começo e ficava assistindo e assistindo. E terminava e voltava, terminava e voltava, terminava e voltava. Inclusive, quando saiu a primeira parte dessa terceira temporada, ainda tava super hiperfocada e, nossa, que legal. E, ai, nossa, vai ser a história deles e toda aquela coisarada toda. Até vir a segunda parte. E até interessante, porque eu não comentei sobre isso nas minhas redes sociais, não falei sobre o que eu vou falar pra vocês agora, né, nos stories. Algumas pessoas próximas só, mas eu achei que seria interessante eu abordar isso aqui com vocês, porque às vezes pode ter alguém, ou até mesmo uma criança, que passe por uma situação parecida e que você não tenha parado pra ver por esse ângulo. Então, como eu citei pra vocês antes, meus hiperfocos sempre foram sendo substituídos por outros hiperfocos. Tá? Então, eu tava super apaixonada por um seriado, vinha outro muito bom, eu começava a focar naquele. E, assim, todos os meus outros hiperfocos, eu sempre vou ter um carinho muito grande por eles. Então, se eu for assistir algo deles de novo, se eu for ouvir uma música que era hiperfoco, sempre vou ter aquele carinho. Mas ele vai acabando, vai deixando de ser o hiperfoco. Tá? Com Bridgerton, eu sempre fiquei, tipo assim, poderia assistir vários outros, poderia ir e vir vários outros seriados, vários outros filmes, mas eu continuava com o hiperfoco em Bridgerton. E, quando chegou a segunda parte, eu confesso que eu fiquei muito decepcionada. Um dos personagens perdeu totalmente o encanto que ele tinha pra mim. Eles fizeram, eles eram um personagem, assim, muito, sabe, tipo, sem perspectiva, muito não sei o que eu quero da minha vida. E no livro ele não é assim, no livro ele é bem diferente, no livro ele é, tipo, sabe, tipo, vamos lá, vamos fazer, cheio de si. E era um dos meus personagens preferidos nas duas primeiras temporadas. Então, nessa temporada eu fiquei, tipo, putz, nossa, que decepção. E, aí, numa das últimas cenas, eu vi que eles mudaram um personagem, que é pra ser o personagem Michael no livro, e eles transformaram numa personagem feminina, que ficou uma Kayla. E a minha decepção não tem nada a ver com a troca de sexo, né, não tem nada a ver com o fato, ah, era um homem e virou uma mulher, mas sim com a troca de personagem. Eu também iria ficar frustrada se eles mudassem o Michael pro Peter, por exemplo. Sabe, então é a decepção com a continuação da história. Tanto é que teve casais homoafetivos em outros seriados, tipo o da Charlotte, que é a rainha, e ok, foi super fofo. O pessoal comentou sobre a história neles e tal, e beleza, né? Vocês sabem que eu sou super a favor de inclusão e tudo. Mas a minha decepção foi com a mudança que teve. Por quê? Porque no livro dessa personagem que foi mudada, ela sofre com infertilidade. E é um assunto que mexe um pouco comigo, porque eu já perdi bebê, né, na gravidez. Então é algo assim que demorei já muito tempo pra engravidar, tanto é que, tipo, o Summer 7 tem 4 anos de diferença. Então é algo assim que eu gostaria muito de ver abordado na TV. E agora, não sei como que eles vão tratar isso, sabe? Então essa mudança que foi muito decepcionante pra mim, inclusive porque a história dela é uma das histórias mais lindas, né, em relação aos livros e tal. E eu acho que também porque foi me pego de surpresa. Se eles começassem toda essa série, ó, falando, ó, tal personagem vai ser mudado por causa disso e disso e disso, o outro personagem não vai mais fazer isso por causa disso e disso, eu já começaria o seriado já diferente. Mas aí vai começando uma sequência onde, querendo ou não, tá tentando ser bem fiel ao livro e daí, de repente, muda um dos personagens principais e daí muda o percurso de outro personagem e muda a percepção. Então, assim, vou falar pra vocês que quando tudo isso aconteceu e quando eu fiquei sabendo que ia mudar tudo, quando eu assisti a última parte da temporada, assim, já, sabe assim, a gente falou, nossa, já acabou pra mim. E confesso que eu fiquei uns três dias muito mal. E se eu parar pra pensar numa perspectiva fora de hiperfoco, eu vou ficar tipo, nossa, Violet, sério que você tá decepcionada por causa de um seriado? Misericórdia, que coisa mais absurda. Mas vocês entendem que era o meu hiperfoco, era o que eu assistia e me fazia bem. Era algo que me acalmava, era algo que eu gostava, que eu sentia prazer, que eu sentia, assim, sabe, tipo, uma sensação gostosa ao fazer. E, de repente, é como se me arrancassem. Tipo, não, 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 esse não vai me aceitar hiperfoco. Tchau, pum. E eu lembro que eu terminei de assistir e eu não consegui assistir mais nada desde então. Eu participava de alguns grupos de Facebook que o pessoal comenta sobre seriados saindo de tudo. Deixei de seguir tudo no Instagram. Deixei de ver tudo. Se aparecesse algum vídeo, assim, falando, uma notícia, alguma coisa, eu só pulava. E aí eu fui vendo também que muitas outras pessoas estavam muito decepcionadas com a troca de personagens. E, de novo, nada a ver com a questão de mudança de sexo do personagem, mas sim com a mudança do personagem por toda a história que poderia ter. Inclusive, no seriado ali, na cena final, a menina em questão, ela já se mostra interessada nessa nova personagem. E, no livro, ela ficou fiel e feliz durante os dois anos de casamento com esse primeiro marido. E, assim, é difícil explicar pra vocês isso se vocês não assistiram. Mas, assim, tô tentando só trazer uma perspectiva só pra vocês sentarem e visualizar. Então, assim, vocês entendem que, tipo, a mudança é muito maior do que simplesmente mudar... Ah, vamos mudar o sexo do personagem. Não é só isso. É algo muito além, algo muito por fora disso. E foi interessante porque eu acho que foi a primeira vez que me foi tirado um hiperfoco, sabe? Eu sempre fui... Sempre foi uma transição muito amigável de um hiperfoco pro outro. E esse envolveu, tipo, uma... Meio que uma decepção pessoal pra mim, sabe? E, inclusive, hoje lançou, tipo, um trailerzinho, um teaser, se eu posso dizer, que a nova temporada vai ser do tal personagem, que como será que vai ser... E, assim, dá a entender que eles estão tentando manter a história do livro, mas o jeito que eles fizeram esse personagem ser na terceira temporada, você já fica, tipo, hum, será que vão manter mesmo? Será que não vão mudar ele? Então, assim, eu assisti, mas sabe quando você assiste assim, tipo, hum, nem vou assistir mesmo. E passei. E antes era algo que eu ia ficar, tipo, nossa, lançou! E, ai, que legal! E tô animada e tal! Então, é interessante eu falar sobre isso com vocês porque muitas vezes, do nada, às vezes uma pessoa pode estar tão feliz com algo e, de repente, ela pode se parecer muito frustrada com aquilo e você ficar, tipo, ué? Como assim? E que muitas vezes pode ser isso. Às vezes aconteceu uma decepção muito grande e meio que foi a sensação de que foi arrancado aquele hiperfoco da pessoa. E, gente, deixa eu falar até uma coisa interessante em relação a tudo isso de hiperfoco. É que eu fico muito mal quando eu tô sem hiperfoco. Muito mal. Eu me sinto perdida. É como se eu não soubesse o que eu poderia fazer pra me deixar calma, pra me acalmar, pra me ajudar, pra me animar, sabe? E, assim, como eu já falei em outros momentos, pensando fora da perspectiva hiperfoco, eu tenho milhões de coisas que me deixam felizes. Tenho as minhas crianças, meu trabalho, amigos, família e coisa errada. Então, enfim, tem muitas coisas que eu vou me apegando, é óbvio. Mas um hiperfoco, ele tem um papel diferente na vida de uma pessoa. Ele tem o papel de deixa eu me reconectar comigo mesma. Sabe? Aquele momento, assim, que eu sento e paro, tá? Deixa eu voltar pra quem é a Violet. Não é a Violet mãe. Não é a Violet esposa. Não é a Violet profissional. Não é a Violet influencer. Não é a Violet, eu. Eu. Deixa eu me reconectar comigo mesma. Então, é por isso que eu gosto muito quando eu estou com hiperfoco, porque parece que eu me sinto pertencida a algo. E sem hiperfoco, eu fico perdida. Sabe? Tipo, eu faço meus compromissos, tá? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou me acalmar? Ou, por exemplo, eu tô nervosa, agitada, não tenho o que eu assistir, eu tenho que recomeçar, eu tenho que achar alguma coisa do zero. E assistir seriados, doramas e filmes é algo que me acalma. É algo que eu busco fazer quando eu tô nervosa. E quando eu tenho algum filme que eu já assisti, algo que eu já sei como que vai ser, que eu gosto muito, é isso que eu geralmente vou fazer. Mas quando é um hiperfoco, é algo que vai além, me acalma além. E esse é um assunto que eu realmente achei que seria interessante eu falar pra vocês, porque eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Talvez até porque elas não tenham parado pra pensar ou pra conseguir verbalizar o que elas sentem em relação ao hiperfoco. Então, espero que eu tenha conseguido ser clara pra vocês, espero que eu tenha sido objetiva em relação ao o que que me frustrou em relação ao meu hiperfoco. Inclusive, gente, deixem aqui nos comentários o que que era, o que que já foi hiperfoco de vocês, o que que tá sendo hiperfoco no momento. Vai que a gente consiga trocar o hiperfoco aí, vai ser muito legal, vou gostar bastante. Nos vemos nos próximos vídeos, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau!